Legal, então agora vamos do samba aí, pessoal. Samba, é... Malandragem dá o tempo aí, dá um tempo, né? Do Bizerra da Silva aí, ó. Nosso saudoso Bizerra da Silva. Esse samba aí não pode faltar no erro de samba do Malandragem não, tá bom? Com dois acordes somente, dois acordes, um Lá maior e um Mi com a sete. É molezinho fazer aqui, ó. Um compasso pra cada acorde, entendeu? Um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, opa. Então, a palhetada. Passando em pagote. Vamos fazer ela aqui com ritmo agora, vamos cantar com vocês aí, tudo do lado de lá e do lado de cá. Vamos fazer juntos, tá bom? Pega a tocava, que eu quero ver, hein? Vamos lá. Vou botar um BPM 8 aqui da família 76.0 aí. Ritmo 8, número 8, vamos lá. Rápido, tá bom, tá, ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Marca bem a cadenta. Vou cortar e vamos começar, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça bem maior. Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça bem maior. É, nem você não saber que a boca dá assim de tudo. Tem medo de certa adoidar, todos eles a pedir pegar o irmão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segura pá Vou acender a mão Me segura malandro Cabeça tem Me segura Vou fazer no agudo, rapaz Aqui, Lá maior Só isso aqui, Lá E me consegue, tá bom? Aqui, olha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Igual Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Me segura malandro Pra fazer a cabeça bem Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem É você montanha E a boca é tão cíntico Tem dedo de seta E a boca é tão cíntico E a boca é tão cíntico E a boca é tão cíntico Me segura malandro Pra fazer a cabeça bem Me segura malandro Pra fazer a cabeça bem É que o dois, dois, um, foi afastado O dez, dois, um, dois, um, no cabelo Tem uma boca que esquece demais Se eu moro e o bicho pegou Nove, dois, um, dois, três, quatro A boca é tão cíntico Se eu moro e o couro Assim eu come Se eu moro e o치가 E tô baseado, vou apertar, mas não vou acender agora Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça tem hora Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar Vou apertar, mas não vou acender agora Tem uma boa, viu? Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça tem hora Me segura, mamãe, pra fazer a cabeça tem hora Maravilha, rapaziada, isso aí Então, beleza, foi aí o samba malandragem da um tempo Do Bezerra da Silva, se eu baixar aqui pra ele, você vir mais ou menos aqui, ó Aí sim Aí, ó, Bezerra da Silva, né? Estamos juntos então, pessoal, saúde e paz Grande abraço, sou o Doutor Cavallo Vamos praticar, hein? Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!